Boa noite pessoal, hoje eu vou falar sobre revisão de código e eu já explico a parte dessa moleque, mas primeiramente meu nome é Guilherme Cordeiro, eu sou desenvolvedor Android aqui no meu app há uns dois anos e meio mais ou menos e esse é um assunto que eu parei para pensar e eu não sabia muito a respeito, então eu me propus a tentar fazer esse talk até para me importar estudar um pouquinho também e compartilhar aí o que eu achei com vocês. Mas antes, um pouquinho de storytelling aí, só para a gente não começar no C, vou ler uma historinha aqui sobre uma contextualização do porquê que eu quis fazer essa brincadeira no nome da talk. O Samurai, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, se estiver baixo, eu estou um pouquinho gripado e nervoso, pode ser que a voz não sai muito bem, vocês me desculpem, mas eu tento falar mais alto. Tá. Tá. Tá? Ah, então a gente fala o Guilherme Cordeiro. Tá. Tá. Tá? Ah, então a gente fala o Guilherme Cordeiro. Eu vou só ligar aqui, deve fazer ligada a caixa. Não, pode estar ligada, cara. Fala aí. Oi. Não, né? Eu vou me esforçar para falar um pouquinho mais alto. Pois eu quero. Enquanto isso. Só para dar um contextozinho, o Samurai, que era a denominação, no caso, dado para os homens, e a zona bugueixa, que eram praticamente os equivalentes ao Samurai, mas no caso das mulheres, eles ficam bem conhecidos como destinos guerreiros, com um código de conduta e de honra muito estrito, chamado Bushido. Mas o que é menos sabido sobre eles é que muitos deles e elas eram alguns dos mais afincados estudiosos de artes, literatura e até filosofia do Japão. Inclusive, algumas formas de arte que a gente conhece até hoje, como a Ikebana, que é aquela arte de artes florais, e o Chanoyu, também conhecido como Chado, ou Ceremonia do Chá, eles naquela época eram consideradas artes marciais, porque elas treinavam as mãos e as mentes das pessoas, e eles consideravam que, tipo, você se treinar na arte da guerra não era o suficiente, era importante se desenvolver também em outras áreas do conhecimento para se tornar pessoas mais completas. Foi assim também que eles descobriram o caminho do Zen Budismo, como um caminho que conduzia a calma e a harmonia. Por que dessa historinha, antes de passar para frente e começar a falar de desenvolvimento? Era só para traçar um paralelo que, às vezes, a gente pensa nas nossas funções de maneira muito estrita, muito fechada. E, às vezes, é bom a gente parar e ampliar um pouquinho o nosso modo de pensar e ver o que mais que a gente pode, o que mais além de deve, o que mais somos. Nos programadores, a gente passa muita parte do nosso tempo estudando arquitetura de código, as melhores bibliotecas que tem no mercado, como fazer testes, algoritmos, mas muitas vezes a gente não para para estudar o próprio código que a gente produz, o que a gente escreve. E eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender, gastar o nosso tempo revisando um pouquinho mais do que a gente escreve, do que os nossos parceiros, os nossos companheiros de time escrevem também. Será que, muitas vezes, a gente não encara a parte de revisão de código muito como burocracia? Talvez seja muito engessada em alguns times, ou a gente já tenha tido experiências anteriores ruins, e, muitas vezes, a gente acha que a revisão de código é só tipo, putz, eu só quero colocar o meu código no master, sabe? Eu tenho certeza, era tão simples, eu tenho certeza que está certo. Mas eu acho que a gente tem mais a ganhar na parte de revisão de código do que simplesmente colocar um código mais limpo e sem bugs no repositório, uma formalidade. Então, eu parei para estudar um pouquinho sobre isso, para trazer um pouquinho do que eu aprendi para compartilhar com vocês. Fora que a gente já tem um monte de ferramentas, tipo FindBuds, CodeStyle, Lint, que já poderiam fazer a parte automatizável da revisão de código. Então, por que será que a gente precisaria fazer o... Entrando nos picos. Vamos entender o que a gente ganha com isso. Bom, acho que tudo se sincronizou aqui. Paciência. Vou passar para você? Hã? O que é que eu vou passar para você? Pode ser. Definição de revisão de código. Aqui, só para contextualizar todo mundo, eu estou falando da revisão tradicional, de tipo, abrir um PR, entregar a um revisor, que vai olhar o que você fez, vai dar um joinha e depois você vai colocar no máximo. Só isso. Na pesquisa que eu fiz, eu achei definições formais e informais de revisão de código, porque a formal era aquela mais atrelada a metodologias, métricas, bug por linha de código, atrelada a ferramentas. Eu não vou me prolongar muito nessa parte de revisão, até porque eu achei a outra mais interessante para o contexto da palestra. Eu vou falar mais da revisão de código informal, aquela que a gente faz mais próximo dos nossos membros do time, mais programador a programador mesmo, seja presencial ou remoto, mas usando ferramentas mais próximas do nosso dia a dia, tipo os próprios PRs do GitHub ou alguma coisa assim. E, importante, no processo de revisão de código, ter um time muito bem alinhado, qual é o objetivo que a gente tem desse processo de revisão, o que a gente quer tirar. Isso pode variar de organização para organização. Pode ser que em algumas empresas, por estar mais engessada por alguns processos, métricas, seja necessária uma revisão mais formal, mais próxima da formal, e que cheque mais coisas antes de permitir que um código entre no master. Pode ser que em outras, a gente simplesmente queira tentar manter uma codebase sadia. Mas o mais importante do que, qual é o processo, é o time todo estar alinhado e de acordo com o que a gente quer para o nosso processo de revisão. Até porque, se tiver alguém que estiver muito mais preocupado do que os outros membros do time, o negócio vai desandar, as pessoas vão começar a comitar no master sem falar para ninguém, e começa a criar atritos que são desnecessários. Então, a gente senta, para o início de conversa, senta e alinha com todo mundo qual vai ser o processo do time. Se a gente quer só ver se os testes não quebram, se a gente quer olhar também estilo e limpeza do código, se a gente quer só procurar problemas na solução. E uma boa prática, recomendada em vários locais nesse ponto, é a gente definir um checklist para auxiliar o revisor a saber o que ele tem que olhar no código, o que é esperado que ele revise naquele processo, e para o autor do PR também saber o que é esperado dele antes dele mandar aquelas mudanças para revisar. O que a gente ganha com esse processo? Primeiro, compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é um ponto que, muitas vezes, a gente acaba na correria do dia a dia, esquecendo que revisar código de outras pessoas, você acaba transmitindo conhecimento de alguma forma, as pessoas aprendem ao ver estilos de outras pessoas fazerem código, soluções que elas não pensariam para uma dada situação ou para um dado problema, e com os comentários que o revisor faz, a gente acaba aprendendo um pouquinho também. Então, isso é um jeito de você, não necessariamente tendo uma hierarquia dentro da empresa, de quem é mais sênior ou de quem é mais júnior, é um jeito de a gente estar passando conhecimento e passando instruções, dividindo a experiência que a gente já teve. Isso é muito importante, validar ideias por diferentes pontos de vista. Quando a gente está pensando muito no problema, muito focado no problema, é comum que a gente fique com um olhar viciado. E, às vezes, a gente não consegue ver alguns casos extremos ou parte da solução que a gente não cobriu. Às vezes, a gente se pega em pensar na solução primeiro, em vez de pensar no problema, e acaba solucionando um problema que não era o que a gente precisava solucionar para início de conversa. Então, ter alguém que, se bobear, nem estava sabendo o que você queria fazer, pode trazer esse ganho de validar que a ideia que você teve para resolver aquele problema é a correta, e outras pessoas concordam com ela. Facilidade de entendimento e manutenção do código. A gente está focado em resolver um problema, a gente escreve um código e a gente acha que aquele código está bom o suficiente para a gente comitar e mandar ao PR. Aí o revisor vai, começa a ler o nosso código e começa a fazer um monte de perguntas, porque não estava claro o suficiente, ou porque não estava bem documentado, ou porque os objetos e as classes, as variáveis, não estavam com nomes muito bons. Enfim, por qualquer motivo, se alguém teve dificuldade de entender o seu código, talvez ele não estivesse tão claro quanto estivesse na sua mente. E, além disso, você também, um código que é fácil de ser entendido é um código que é fácil de dar manutenção depois. Você garante que você está deixando um legado para trás, que se outra pessoa precisar mexer, ela vai ter mais facilidade. Identificar problemas. Eu coloquei um acerisco nesse pedaço, porque muita gente cita como um enganho da revisão de código, achando bugs. Legal, eu acho que evitar que um bug entre em um repositório é uma coisa muito legal. Mas, dá para argumentar também que já existem outras formas de fazer isso, a gente precisa de uma terceira ou quatro. Pode ter uma equipe de QA, pode ter testes automatizados, pode ter linkers, várias outras coisas também podem achar bugs. E ter alguém que revise não garante que você vai tirar todos os bugs do código. Eu acho que o maior ganho na hora de identificar problemas é identificar problemas na sua solução. Alguém que possa pensar no que você fez, pensar no jeito que ele resolveria e talvez descobrir algum pedaço da solução que você não pensou, alguma tratativa que você não fez, uma exceção que não checou, ou até um pedaço do problema mesmo que você desconsiderou porque focou em uma parte muito específica, que também está alinhada com a parte de validar as ideias. A gente vai dividir para esse processo em duas pessoas. Você tem o autor, que escreve o PR, e o revisor. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o papel do autor no processo de revisão. Lembrando que você está escrevendo um código, dando para outra pessoa revisar, mas a gente precisa entrar com uma mentalidade correta. É preciso que a gente inicialmente forneça o contexto do que a gente está fazendo. O processo de revisão varia muito de empresa para empresa. Pode ser que a gente esteja passando esse código por revisão de um membro do nosso mesmo team, que seja mexendo na mesma feature ou no mesmo sistema, ou pode ser que seja alguém que nunca mexeu naquele sistema antes, mas também trabalha na empresa, às vezes tem um débito de projeto só, desenvolvedor de ecandroid, quase todo mundo já deve ter passado por essa situação em algum momento na vida, em que um débito era mais do que o suficiente para tocar um ou dois projetos. Então, acontece da gente ter que revisar o código de um projeto que a gente não mexeu. Então, a responsabilidade é assim, do autor, é papel do autor do PR, fornecer todo o contexto necessário para que aquele código possa ser revisado da melhor forma possível. Você precisa explicar, se necessário, o projeto no qual você, rapidamente o projeto, ou pelo menos o fluxo dentro do projeto que você está modificando, se precisar, manda print, detalha como reproduzir o cenário, precisa explicar o contexto do problema que você estava tentando resolver, porque nem sempre pelas linhas de código é óbvio entender o que você estava tentando fazer ali, e o que você estava pensando no momento que você escreveu aquele código, qual foi a sua linha de pensamento, e também isso pode ser que não esteja claro só pelo código em si. E outra, né? Se você espera que o revisor teste o seu código, vai deixar para o cara parar o que ele está fazendo, baixar o seu código, buildar o APK e instalar no celular. Se ele quiser, ele pode fazer isso. Mas eu acho que o mínimo, por consideração da pessoa que vai revisar, é a gente de alguma forma providenciar o executável se a gente espera aquele teste. Muitos dos CIs que a gente usa já têm a possibilidade de guardar o artefato do build no próprio CIs, então isso às vezes é automático para muitos times. Mas se não for, já aconteceu aqui no nosso caso, houve uma época que a gente ainda não estava integrado com o CI, então era parte do nosso processo de revisão pegar um APKzinho que a gente buildou, e o dono é que está no PL, não custa, já está lá na nossa máquina, vai facilitar para o meu revisão. Revisar antes de comitar. O papel do autor é muitas vezes a gente respirar fundo e pensar antes de fazer as coisas. Às vezes a gente está na correria, tem uma puta pressão para entregar o que a gente tem para fazer, então a gente vai comitando um monte de coisa rapidão, depois eu refatoro, depois eu apago, e acaba sobrando um rabichinho no PR. Acontece, todo mundo já fez, eu já fiz. Então, uma prática legal é, se a gente não releia o código antes de comitar, pelo menos antes de submeter o PR, faz o processo de revisão você, dá uma olhada no código todo que você escreveu, vê se ainda está claro de ler. Às vezes você escreveu um monte de coisa lá no primeiro comite, e vários comites depois, aquilo que você escreveu já não está mais fazendo sentido, tem uma variável que não está mais sendo usada, um comentário que ficou lá. Então, fazer esse processo você mesmo de rever o seu código é um jeito de economizar tempo do seu revisor e vai melhorar a qualidade do código que você escreve também. Se atentar o tamanho dos PRs, essa é uma coisa que é meio difícil de dar uma diretriz, de ter uma linha, um número para a gente falar o que é um PR grande e o que é um PR pequeno. Isso depende muito do contexto da aplicação. Mas, assim, como uma regrinha de ouro, se você também já faz muita revisão de código, pensa assim, se demoraria mais de 30 minutos para eu revisar um PR desse tamanho, 30, 40 minutos, provavelmente ele é grande demais. A gente tem um tempo que a gente consegue manter a tensão em uma coisa que seja amassante, que precisa de concentração, esse é um tempo mais ou menos legal. Se for maior que isso, acho que era melhor quebrar esse PR em duas coisas separadas. Se você mandar um PR muito grande, vai demorar mais para revisar. O que vai acontecer? PR não revisado, você não pode ficar esperando eternamente que ele seja revisado para fazer outra atividade. Você vai puxar outra atividade, vai abrir outro PR, vai ficar gigante, outro review que não vai ser feito. E o que acontece? Todo mundo sabe. Rebase. Ninguém gosta de fazer rebase. Rebase é igual para dar juros de cartão de crédito. Quanto mais tempo você demora para fazer o rebase, mais cara sai a conta e mais chances de dar merda. Então, é de interesse de todo mundo que os comits, que os PRs entrem o mais rápido possível. Então, a gente tenta deixar eles fáceis de ser revisados para que eles entrem logo. Um PR muito pequeno também, por outro lado, pode ser um indicador de que não estava na hora de mandar aquela mudança. Estou alterando uma activity lá, fiz uns mocks aqui, mandei um commit. Ah, já vou mandar esse commit aqui. Já vou abrir um PR com esse commit. Enquanto eu faço, eu corrijo as cagadas que eu fiz aqui, tiro os mocks e faço as implementações. Depois o revisor revisa aquele mesmo código de novo. O cara vai receber um outro PR da mesma classe, apagando o código que você fez antes e colocando outro código por cima, a hora a paciência vai acabar. Eu acho que a gente tem que procurar o meio termo de entregar pedaços que estejam bem terminados, que façam sentido, que seja código que você não pretende refatorar ainda nesse sprint. Se a gente trabalha com arquiteturas que dividem bem as camadas, um outro objetivo pode ser, tipo, fazer um PR da camada de apresentação, mocando a view, mocando o modelo, faz os testes unitários, deixa redondinho aquele pedaço, manda um PR. Agora eu vou trabalhar na parte de modelo enquanto eles revisam a apresentação. Pode ser um ponto bom, mas quem vai achar essa ponta é a experiência mesmo que vai dizer. Valorizar o tempo do revisor. A gente vai estar na cadeira do revisor uma hora também. Tipo, PR muito chato, é coisa que a gente vai deixando para depois, vai desgastando a relação, a gente vai falando, ah, aquele outro programador é muito folgado, ele deixa todo o trabalho pesado para mim. Então, o que você puder fazer para quebrar do seu revisor, faça. Seja você o revisor primeiro, corrija todos os problemas que você conseguir antes de enviar o PR. Se o cara não tiver nada para revisar, se ele der um alto joinha lá para você em 5 minutos, provavelmente foi o mínimo de tempo que você poderia gastar naquele processo de revisão. Porque com certeza você deve conseguir achar os problemas e corrigir os problemas no código que você mesmo escreveu muito mais rápido do que uma pessoa que não está interada com ele. Uma outra dica para valorizar esse tempo e tentar minimizar o tempo desse processo de revisão, isso não vai funcionar para todos os times, mas às vezes funciona com a gente, então é uma dica que eu queria compartilhar. A gente tentar medir o timing dos PRs. Se eu reviso o código de um colega e ele revisa o meu, talvez a hora de quebrar o meu PR e mandar uma alteração seja mais ou menos próximo da hora que ele mandar um PR. ou vice-versa. Porque se os dois lados param no mesmo momento para se dedicar à revisão, você não precisa ficar trocando de contexto. Então pode ser que você consiga focar melhor na tarefa que você tem em mãos e aí, com os dois PRs revisados, cada um volta para as suas atividades. Se possível, se isso é uma prática que é possível dentro do time e funcionar bem, pode ser um jeito de economizar tempo também. O papel do revisor também é... É um outro papel que, na minha opinião, eu achei um pouquinho mais complicado, porque é aí que a gente estudando para para ver que a gente achava que estava fazendo um bom papel e talvez a gente não estivesse fazendo um papel tão bom assim. É muito fácil a gente cair na tentação de achar que ah, eu sou mais experiente do que fulaninho. Então, quando eu for revisar o PR dele, eu vejo tudo o que eu faria é diferente e falo para ele como fazer melhor. Afinal, eu sou mais experiente, né? Isso não é sempre verdade, né? Fora que, por mais que você tenha uma opinião de um jeito melhor de resolver aquele mesmo problema, não necessariamente o jeito do outro programador ou programadora resolver aquele problema está errado. Então, é uma coisa que a gente tem que parar, pensar e ver como que a gente pode ajudar mais do que tentar fazer o trabalho do outro. um dos pontos que eu achei bem interessante e sugerido é seja humilde e encorajador. Assim, dizer para o outro como que ele deve fazer o trabalho dele é uma coisa muito complicada. Será que a gente sabe realmente um jeito melhor da outra pessoa fazer aquela coisa? tem coisas que podem parecer muito óbvias do tipo ah, isso aqui vai dar um pointer exception, sabe? Isso aqui é uma exceção que você não está tratando, mas pode ser que a pessoa já tenha percorrido todos os casos possíveis que aquela exceção que você imaginava que estava dando nunca ia acontecer. Ou pode ser que você esteja sugerindo uma melhoria que aquela outra pessoa também tenha cogitado e por algum motivo que você desconhece ela tenha optado por fazer daquele jeito. Então é sempre bom ir com calma, perguntar, questionar quando você tiver dúvida sobre o jeito com que a pessoa resolveu algum problema em vez de simplesmente falar o que ela deve fazer. E se possível em vez de simplesmente apontar os erros a gente tentar ajudar a pessoa a chegar às conclusões por conta própria, sabe? Dá uma se tentasse alguma coisa assim encaminhar para o caminho que você acha que seja mais correto porque também só apontar erros que não ajudam em ninguém. Falar, não, isso aqui está ruim, refaz. Não ajudou, não ajuda de nada e vai criar atrito desnecessário entre as pessoas do time. Uma dica que eu encontrei foi de usar o método socrático. Só para dar uma introdução sobre Sócrates, ele foi o mestre de Platão, ele foi um dos filósofos dos gregos mais famosos e a jornada dele começou, só que estou basicamente recitando o Wikipedia aqui para quem não viu, começou quando ele foi consultar o oráculo de Delphi e uma das sacerdotisas disse para ele que ele era o homem mais inteligente do mundo pelo fato dele não saber nada. Só para dizer, ele nunca fazia afirmações, ele sempre fazia mais perguntas e levava as pessoas a refletir sobre as opiniões delas, fomentar discussões e muitas vezes os discípulos de Platão é que chegaram às suas próprias conclusões a partir das perguntas que ele fazia. É um jeito talvez menos autoritário da gente promover um diálogo, apontar coisas que a gente faria diferente, mas deixar isso também, esse processo de aprendizado, de entendimento de por que eu deveria fazer algo assim e não assado por conta de quem está escrevendo o código em si também. Então, em vez de fazer afirmações do tipo ah, isso aqui está errado, refaz, sabe? Ou é melhor a gente tentar passar o que a gente está pensando em forma de questionamentos do tipo será que o nome dessa variável está claro? Ela diz mesmo a função dela? Ou tipo, não tem muitas responsabilidades nessa classe? Será que não era melhor a gente tentar aderir mais ao single responsibility principal e quebrar ela em duas coisas para ficar mais fácil o entendimento e a manutenção? A resposta da pessoa que está recebendo os reviews ainda pode ser não, eu prefiro fazer do meu jeito. Mas você fez a sua parte, sabe? Você tentou passar um conhecimento que você tinha, orientar a pessoa a fazer um negócio mais correto, mas se o jeito dela resolve o problema também, a gente não está aqui para fazer o trabalho de todo mundo, a gente está aqui para tentar ajudar a melhorar o desenvolvimento do conhecimento da equipe e tentar melhorar a qualidade do código da base para todo mundo. Mas ainda é responsabilidade de cada um tentar fazer o seu melhor trabalho. Essa dica também é muito legal. Terceriza as críticas. Ninguém gosta de receber críticas do tipo, ah, você esqueceu o caminho aqui, engana o notation, sabe? Tudo que você puder automatizar, lint, code style, análise estática, tudo que puder automatizar em uma ferramenta, põe em uma ferramenta, integra no CI, deixa o CI quebrar, e aí você não vai precisar ficar fazendo esse bate-volta chato do tipo, ah, você deixou variável sem utilização, esse nome não está seguindo a anotação que o time me aderiu. E aí você pode falar, por mim está tudo legal, mas o CI quebrou aqui, então, assim que você consertar o negócio, por mim está ótimo, está lindo, maravilha. Não assuma saber. A gente pode chegar com muita sede ao pote e achar que entendeu tudo e já querer começar o processo de revisão direto, mas se a gente estiver revisando alguma coisa que a gente não participou do desenvolvimento, ou talvez a outra pessoa tenha mais conhecimento a respeito daquele desenvolvimento que a gente, é legal você chegar na pessoa que desenvolveu aquele código e pedir para ela te explicar rapidinho o que ela fez, tirar o contexto, se isso já não estiver no PR, você abre a possibilidade para que chegue informação para você que não tinha chegado antes, a pessoa tenha oportunidade de te guiar pelo processo de pensamento que ela teve, e isso muito possivelmente em casos mais complexos, como seja simplesmente um defeito, até em defeitinhos, pode te poupar bastante tempo de tentar entender o que a pessoa fez naquele código e você já está no mesmo mindset que ela, você já consegue visualizar isso de forma melhor. Fora que quando a gente está trabalhando com pessoas que a gente não trabalha no dia a dia, se a gente está revisando o código de alguém que chegou na empresa ou que é de outro time que a gente não fala normalmente no dia a dia, é um jeito de abrir um diálogo também, a pessoa vai se sentir mais à vontade de tirar uma dúvida com você, de te explicar alguma coisa de algum comentário que você tenha feito no PR, acho que essa construção de relacionamento é importante e é uma oportunidade boa. Dispunha-se a ajudar. se você está pedindo durante o processo de revisão para que a pessoa faça alguma coisa complicada ou, por exemplo, você está tentando explicar algum conceito arquitetural, pedindo para usar alguma biblioteca ou alguma coisa que talvez a pessoa não tenha tanto conhecimento quanto você, oferece uma ajuda, fica aberto, mas é importante nesse ponto a gente saber oferecer a ajuda mas deixar que a pessoa aceite, não enfiar a goela abaixo. É muito fácil a gente chegar e já falar não, peraí, sento do seu lado, programo com você, a gente corre o risco de acabar chegando no famoso mansplaining, que a gente começa a explicar algo que é óbvio para a pessoa assumindo o que ela não sabe. Então, oferece, mas deixa que a pessoa fale, não, não, estou de boa, tranquilo, eu sei o que fazer daquilo assunto. Assuma por responsabilidade. Pode ser que mesmo você fazendo o seu melhor a pessoa fazendo o seu melhor, ainda assim, o código chega em produção, creche. E aí, os gerentes caem em cima, uma puta pressão para corrigirem aquele problema rapidamente, foi eu que coloquei no máximo, não é nem assim, a gente passou no processo de revisão, a gente também tem a autoria daquela mudança. Então, faça a questão de assumir publicamente que você também é responsável por aquilo, em frente das lideranças de todo mundo. A pessoa que está corrigindo aquele problema, ela já está sob pressão suficiente de ter que corrigir aquilo o mais rápido possível. Ela sentir que você está lá do lado dela, mesmo no caso das buchas, vai construir uma relação legal, a pessoa vai saber que pode contar com você, vai estar mais aberta a outras sugestões ou outras interações no futuro, fora que mostra que você tem uma atitude de drama com os sistemas da empresa, e não só contar o seu projeto. Não estou aqui para fazer o meu, no final do dia bate o ponto, falou, valeu. Acho que é importante, se a gente é responsável pela revisão, a gente é responsável pelo projeto também. Conclusão, e o samurai? Falei um monte de revisão de código, falei que ia falar do caminho do samurai e não falei nada. E clique bem aqui. Era para tentar gerar interesse na palestra, mas também foi para ilustrar esse caso de que, às vezes, a gente pensa no nosso papel de uma forma muito reta. Quando comecei a escrever essa palestra, eu achei que ia fazer uma lista de boas práticas de como fazer o melhor code review possível. E eu descobri que a parte mais importante do que eu estudei é que a gente tem que perceber que não para por aí, sabe? Não é um negócio mecânico e técnico, a gente está lidando com outra pessoa. Tem vários lados aí, por um lado, a gente, como autor, a gente tem muito a ganhar com esse processo, sabe? A gente tem que entender que as críticas não são pessoais, que a outra pessoa vai estar tentando ajudar a gente. Mesmo que seja uma pessoa com menos experiência, às vezes, ela fazer um comentário que você talvez nem, a princípio, nem acha que vai fazer sentido, você se colocar nessa posição de humildade, aceitar essa crítica de forma não pessoal e refletir a respeito, pode ser que você aprenda alguma coisa disso também. E, para quem está começando ou não tem tanta experiência quanto as outras pessoas que estão revisando, é uma puta oportunidade de você receber a notoria. então só tem a ganhar. Do outro lado, quem está revisando tem que trabalhar também esse ponto de entender que você não está ali para mandar outra pessoa fazer alguma coisa. E pode ser que tenha situações extremamente frustrantes que você está ali se dedicando, gastando seu tempo, querendo ajudar e a pessoa quer fazer de qualquer jeito, sabe? Mas é o trabalho dela, não é o seu. Não é você que está colocando um código ruim no master. Você tem que garantir no máximo que não vai crachar, que não vai prejudicar a estabilidade da aplicação. Mas se ela for fazer de um jeito que não é o seu, tudo bem, sabe? É uma... Eu acho que é mais importante a gente colocar aí na balança a construção de relações e da gente ver as oportunidades que a gente tem de tentar melhorar e crescer juntos, sabe? Crescer como time. No final do dia, a gente tem isso que o processo de revisão de código é, sabe? É pessoas trabalhando com pessoas, sabe? Não é eu vou aqui fazer um comentário para mostrar que eu sei mais dessa tecnologia ou dessa linguagem do que outra pessoa. Isso não gera valor absolutamente nenhum para a empresa. Isso é masturbação de ego. Se você faz um comentário no PR, faça um comentário que você acha que vai ajudar a melhorar a qualidade do código ou fazer a pessoa ter reflexões e discussões que ela pode não ter tido antes. E, no fim, no final das contas, as referências, a última coisa que eu queria falar é que, tipo, a gente tem muito a ganhar nesse ponto que um time cheio de estrelas, cheio de superstars com excelência técnica gera muito menos valor que um time que sabe lidar bem entre pessoas, tem boas relações pessoais e que sabe crescer juntos, sabe? Porque um monte de gente que não troca, que não cresce junto vai ficar nesse nível aqui. Entram pessoas novas, perdem oportunidades de desenvolvimento. Por isso que eu descobri e queria compartilhar com vocês. Obrigado, gente.